Fala aí pessoal, tudo bom? Então, para tirar do Mozilla Firefox, a gente vai clicar aqui com o botão direito nele, propriedades, e aqui vai ter uma extensão aqui no caminho dele, vai estar aqui depois o .exe, vai estar www.ral, malditoral, 123, etc. Ou qualquer outro site, deleta o que tiver daqui para frente, depois do Firefox.exe, e ifem, não é ifem, não, cacete, esse sinalzinho aí, esqueci o nome dele, o que tiver depois dele, deleta, beleza? Depois aplicar, ok, pronto, já vai ter sumido, se não sumiu, se ainda está na sua página inicial, você vai ter que vir aqui, ó, ferramentas, opções, e aqui você configura aqui, ó, abrir página inicial, e coloca a página inicial que você quer, no caso aqui, Google Chrome, ou então você pode deixar abrir página em branco, beleza? E dá ok, e pronto, e tudo lindo, beleza? Isso aqui, depois que você já fez todos os passos que eu fiz no primeiro aí, tutorial do Google Chrome, você desinstalou lá no painel de controle esse house 123, né? Então tá, galera, valeu!